Estamos com o ministro Nabã aqui dentro da fábrica da Veracel, no município de Onápolis, agradecemos a fazer com o ministro, mostrando o Brasil que dá certo, o Brasil que produz, o Brasil que é extremamente produtivo, ministro. Estou querendo te agradecer, em nome do meu deputado João Bacelar, do Neto Carleto, do deputado Ronaldo Carleto, essa oportunidade de não só mostrar ao Brasil e ao governo federal o Brasil que está do certo, mas também agradecer que precisamos fazer aqui a regulação fundiária tão importante para que no futuro bem próximo, não é Neto, tenhamos condições de recuperar e duplicar essa fábrica tão importante para a Bahia e para o Brasil. Muito obrigado aí por sua visita e por sua atitude firme no novo governo e fazer o Brasil que dá certo, duplicado para esse caso aqui. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença, ministro. Em nome da cidade de Onápolis, eu só quero agradecer pela sua presença aqui e a sua intenção, o seu interesse em duplicar essa fábrica para que a gente possa gerar mais emprego, mais renda e dessa forma trazer a melhoria da qualidade de vida da população e fazer não só o Brasil que dá certo, mas de um Nápoles e uma Bahia que dá certo. Valeu Neto, parabéns. É isso aí. Vamos, João. Valeu. Obrigado.